Olá amigos e associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, seabata de mortadela. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1500 gramas, sal 30 gramas, fermento biológico seco 20 gramas, açúcar refinado 20 gramas, leite em pó 30 gramas, água gelada 1100 ml aproximadamente. Iniciando o preparo da massa vou colocar na batedeira todos os ingredientes secos, farinha de trigo. O leite em pó, o fermento biológico seco, o açúcar refinado, o sal. Vou deixar misturar um pouco em primeira velocidade para misturar o fermento junto com o restante dos ingredientes. Agora vou adicionar a água aos poucos e deixar bater em segunda velocidade até a massa homogenizar. Cheguei no ponto desejado da massa, a massa deve estar um pouco mole. Agora vou retirar da batedeira, colocar em uma assadeira, polvilhar a farinha de trigo e deixar descansar por uma hora coberta com plástico. Para o recheio vou utilizar Depois da fermentação da massa vou polvilhar farinha de trigo sobre a mesa. Vou virar a massa, vou virar mais farinha de trigo na superfície da massa e com a mão vou abrir. Se você preferir, pode utilizar o rolo. Preparei o recheio misturando todos os ingredientes do recheio exceto a maionese. Agora vou espalhar a maionese na massa. Em seguida vou espalhar o recheio. Vou modelar fazendo uma dobra. Em seguida vou fazer a segunda dobra. Vou dar uma esticada na massa. Apertar bem a emenda para evitar de abrir. E em seguida vou virar a ceabata. Em seguida vou cortar em pequenos pedaços. Dá aproximadamente três dedos. Arrumei as ceabatas e uma assadeira lisa polvilhada farinha de trigo. Vou levar para aquecer a maio fechado por um tempo aproximado de 10 a 20 minutos. Em seguida levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 200 graus. Por um tempo aproximado de 10 a 15 minutos. Bom amigos associados da revista Padre 2000. Está finalizada a receita vencedora na nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar conte com o Date 2000. Um abraço e até a próxima.